Estamos aí com a inscrição aberta até... As inscrições foram prorrogadas, né? Sim, até 29 de outubro. 29 de outubro. 29 de outubro. Temos aí bastante vagas, 150 vagas para a nossa região, sendo 135 masculino, 15 feminino. Isso é o concurso público para o curso de soldado. Soldado da Polícia Militar. Concurso público para o curso de soldado da Polícia Militar. Quer dizer, você passa no concurso, depois tem que passar no curso. Sim. E salário inicial de aproximadamente 3 mil reais. E que é importante aí que o curso será feito aqui próximo, né? Pouso Alegre, cidade próxima da gente aí. E estamos convidando aí o cidadão aí para servir junto a gente. Agora, as inscrições são feitas aonde? É no site da PM, www.mg.gov.crs. CRS é Centro de Recrutamento e Seleção. O cidadão pode fazer a inscrição dele aí. E lembrando aí que no momento está exigindo aí o terceiro grau. Ah, esse concurso já exige o terceiro grau? Sim, esse concurso, o edital atualmente está exigindo o terceiro grau completo. Completo, ok. Então, tá o carro. Algo mais? Agradecer ao senhor Otávio pela oportunidade de estar participando na Panorama. E tenha um bom dia e um bom dia ao ouvinte da Panorama. Ok. Muito obrigado por ter vindo, tenente. Conversamos aqui com o comandante do setor sul de policiamento, tenente Jair Gondim, no Conexão Policial. Tchau. 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 Tchau.